Olá amigos do Ninho do Canário, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu quero te mostrar como eu consegui, depois de alguns anos e muita insistência, tirar filhotes de canário vermelho mosaico com topete. Se você pensa em ele existir assim, diante do primeiro obstáculo, então acompanha aqui a minha história de três anos para conseguir tirar aqui o vermelho mosaico com topete. Então, amigo, eu adquiri esse vermelho mosaico de topete, macho, em 2019, de um amigo. E no ano 2019, foi ali por agosto, ainda dava muito tempo para acasalar, e eu acasalei o canário com uma fêmea, mas não consegui tirar filhotes. Não nasceu, ovos brancos, casarei com outra, também não deu certo. Bem, guardei para o segundo ano, 2020. Em 2020, eu tentei com duas fêmeas, não, saiu ovo branco, não tirei filhotes, mas não desisti. Veja só, 2019, 2020, guardei o canário. Aquelas fêmeas que não deram, não encheram, os ovos não encheram, né? Com ele, eu coloquei com outros e deu certo. Então, agora em 2021, eu fiz algumas tentativas iniciais, também não deu certo, até que eu acertei aqui a fêmea e ele estava pronto, e saíram esses dois primeiros filhotes aqui de vermelho mosaico com topete. Então, eu posso dizer que levei três anos com o mesmo canário tentando, com o mesmo macho, só tinha um macho com topete, vermelho mosaico, para conseguir tirar os primeiros dois filhotes dele. Então, quando você desiste ao primeiro obstáculo, diante do primeiro obstáculo, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Os obstáculos estão aí, as barreiras, os muros, as montanhas para nós ultrapassarmos e não desanimarmos. Então, eu estou feliz porque tirei filhotes desse macho aí. E agora esses filhotes vão dar outros e assim a corrente vai seguir. Então, um abraço para você, fique com Deus. E lembre-se sempre que criar é trazer mais vida para a sua vida. E não desista, não importa qual seja aí o obstáculo, a dificuldade que você tem na sua criação. Fique com Deus e até um próximo vídeo.